Olá, meu nome é Luísa Velasco e no vídeo de hoje a gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal que eu gosto de chamar de minimalismo na prática. Nada mais é do que aplicar o minimalismo na prática aqui em um ambiente, destralhando e organizando esse ambiente. Então o primeiro episódio que vocês estão assistindo agora é do escritório e eu quis começar por ele porque eu simplesmente não aguento mais trabalhar nessa bagunça. Eu deixei acumular alguns papéis, alguns documentos, enfim. Dei aquela desleixada, aquela acumulada nas gavetas, no armário e esse é o momento em que eu gravo conteúdo pra vocês enquanto resolvo a minha vida e tento deixar o meu dia a dia mais prático e mais leve através do minimalismo, através da organização e do destralho. Vou mostrar pra vocês como é que tá, deixei inclusive a mesa super balançada de propósito. Vou mostrar as gavetas só pra vocês verem o antes, como está e falar um pouquinho também do que eu quero fazer, do que eu tô pensando pro escritório pra deixar ele mais organizado, quais são as necessidades dele, né, como eu preciso criar sistemas aqui pra me ajudar, pra deixar o meu dia a dia mais prático. Enfim, vou mostrar isso tudo agora pra vocês. Vamos começar por essa bagunça que eu deixei aqui ontem à noite, não me orgulho. Aqui é o meu cantinho de impressora. Essa impressora ficava ali embaixo, coloquei ela aqui em cima e foi a melhor coisa que eu fiz. A gente teve que fazer um furo aqui pra subir, né, a tomada dela é lá embaixo, então subir, deixar ela aqui, ótima prática, amo. Isso aqui é um porta-treco, porta-caneta, enfim, eu preciso decidir o que realmente precisa ficar aqui em cima e o que vai facilitar o meu dia a dia estando aqui em cima, não essa zona, não essa bagunça. Meu computador, né, garrafinha de água aqui, enfim, umas coisas que tenho que realmente organizar, coisas do planner, então livro. Isso aqui, gente, pra ser bem sincera, foi bagunça que eu deixei, porque geralmente eu dou uma organizada. Mas o que eu faço, né? Eu tô numa fase em que tá tudo tão bagunçado, inclusive dentro das gavetas. Ó, vou mostrar pra vocês. As gavetas. Tá tudo tão bagunçado que eu não... Eu, por exemplo, lá, pra arrumar, eu pegaria essas folhas, botaria dentro de uma gaveta, esses livros dentro do armário, que também está bem bagunçado, entendeu? Botaria as canetas todas aqui, enfim, eu não tô mais... As coisas não estão organizadas, eu tô arrumando, entendeu? Que é arrumar é o quê? É não deixar a bagunça visível. Então, tá rolando isso, né? Aqui é papel, então, por exemplo, esse bloquinho, né, quando eu termino de usar, eu vou e ponho aqui. Mas quero organizar isso aqui também. Tá uma bagunça, tem muitos papéis ali, muitos fios, enfim. Aqui é meu planner, né, que eu sempre deixo aqui em cima da mesa. Aí vocês viram aqui como é que tá essa parte? Vamos aqui pra baixo? Ó, tem uma caixa ali e algumas pastas ali e um chinelo. Aqui em cima, essa decoração tá bem resolvida, não tem muito o que mexer, ó. Tá bem bonitinho. E aqui estão livros que estão entortando a prateleira, pesando muito. Então, esse vídeo não vai ser um vídeo que eu vou acabar hoje, porque eu vou precisar da ajuda da minha mãe, porque eu quero ver o que pode tirar daqui, entendeu? Tem muito livro, é muita coisa, muito peso pra essas prateleiras. Queria dar uma boa diminuída, viu? Esses aqui são mais os meus. Tem livro, assim, meu também aqui, entendeu? Então eu vou dar uma tirada. Mas esses aqui são os que fazem sentido pra mim, hoje, entendeu? Tem até uns cadernos antigos aqui. E aqui, ó, tem uma caixinha de equipamentos, né, que eu guardo equipamentozinhos. E uma de papelaria, né, que o nome já diz, que eu coloco esses estojos, geralmente, que vão ali dentro. E que mais? Aí tem muita coisa de planner também, tá vendo? Essas caixas aqui. Por exemplo, essa gaveta aqui é uma gaveta do planner, assim, de embalar produto, mas também tá bagunçada. Não tava, assim, antes, né, durante o processo de embalar o planner e tudo, mas acabou ficando, sabe? Pega uma coisa, pega outra, aí pega um... Usa um envelope, aí deixa assim. Enfim, gente, eu fui desluxando mesmo. Mas eu não acho ruim, porque aí o quê? Eu gero entretenimento e conteúdo pra vocês. Aqui, ó, tem um pouquinho de estoque do planner. Enfim, essas coisas aqui eu também preciso organizar pra ficar tudo bem arrumadinho. E queria ver também se eu criava um cantinho pras coisas da minha mãe, entendeu? Que ela deixe umas coisas aqui pra estudar também. E desse lado aqui, temos uma certa bagunça também. Temos sacolas, né, dessas de papel, assim, pra reutilizar. Eu tenho as caixas também do planner aqui, um pequeno estoque. Um tripé, que eu não uso mais tanto. Uma vela aleatória aqui em cima. Tem uma baguncinha também, que a gente podia tirar. E aqui tem o quê? E aqui nessas gavetas não tem nada mais. Tinha planner, né? Tinha planner até falar, chega. Mas essas gavetas estão livres. Bom, sentei aqui só pra explicar pra vocês o que eu vou fazer agora. Primeira coisa vai ser separar tudo que eu tenho em categorias, tá? Então, por exemplo, lápis, canetas, enfim, coisa de papelaria. Vou colocar tudo num lugar, em categorias, pra saber a quantidade de coisas de cada item eu tenho, tá? Isso é muito importante. Na prática eu vou mostrar pra vocês como isso ajuda na hora de fazer um destralhe. E vou separar, por exemplo, documentos, papel, fios, equipamentos, enfim. Vou separar tudo isso em categoria pra conseguir visualizar melhor. Se você estiver precisando fazer o mesmo no seu escritório, já aproveita pra fazer junto comigo. E deixa o seu like aqui também. Então, vamos lá. Tá uma bagunça. Porém, tá categorizada. Uma bagunça organizada. Aqui tem os papéis, né? Sacola de papel. Aqui são equipamentos eletrônicos. Aqui temos equipamentos também de gravação. Papéis. Coisas do planner. Documentos, papéis, rascunhos. Coisas que eu preciso sentar e ver uma por uma. O que é que vai embora e o que é que fica. E depois disso, organizar, é claro. Aqui temos cadernos e agendas. Aqui a gente tem coisa de papelaria. Do tipo refio. Enfim, essas coisas meio de papelaria. Pen drive. Aqui a gente tem coisas de papelaria também. Mas tipo cola, tesoura. Coisas que a gente usa no dia a dia e também muito pra embalar o planner. Tá? Então, essa aqui é uma estaçãozinha de embalar coisa. E aqui também tem taba de corte, régua, um paninho pra limpar qualquer coisinha. Então, essas coisas precisam também ficar juntas. Aqui dentro eu coloquei todas as caixas juntas. E aqui todos os livros juntos. Aqui em cima também. Aí aqui tem os papéis do planner. Coisas que eu tenho que organizar ainda. É, isso aqui eu não mexi. E aqui a gente tem todos os meus lápis, canetas, coisas de papelaria, enfim. Que eu também vou fazer um destralhe. E aqui são pastas, caixas, estojos, vazios, né? Por enquanto. Que eu tenho que destinar um local. Ah, ali tem mais coisa, ó. Mas ali eu acho que tá quase organizado. Vamos começar pelas canetas. Acho mais fácil, mais divertido. Então, vamos começar por elas. Vou pegar primeiro os meus preferidos. Então, às vezes uma dica, quando você tem dificuldade de destralhar. Começa pelo que você ama. E depois vai deixando aquilo que você não gosta tanto. Dessa forma, você foca muito mais no que vai ficar. Do que você vai perder, entre aspas. Ou deixar ir, né? Desapegar. Então, esse marca-texto é tudo pra mim. Esses dois. Vamos pegar também um rascunho pra testar as canetas. Isso é muito importante nesse momento. Meu marca-texto preferido. Essa caneta aqui eu amo. Essa cor. Vou até deixar aqui registrada essa cor. Deixa eu ver se eu consigo focar nela. Vai que, sei lá. Tem alguma cor aqui. Eu não sei. Eu não tô vendo cor, mas... É uma caneta que eu gosto muito. Porém, já não tá mais escrevendo tão bem. Então, eu vou desapegar. Porém, quero muito uma dessa de novo. Porque eu gostei muito. Então, já ir pro desapego. Essa pentel fica. Essa daqui é uma lapiseira. Caneta. E duas canetas, né? São três. Perfeita. Essa aqui é perfeita. Só que as outras duas estão praticamente acabando. Eu tenho que... Ó, tava na preta. Eu tenho que comprar o refio delas. Que eu gosto muito. Deixar na bolsa é super prático. Essa daqui é que eu uso muito. Amo. Essa aqui. Essa também rosa eu uso muito. Essa daqui é uma de borracha, sabe? Mas que eu nem tenho mais o refio. E nem uso tanto. Então, essa aqui eu acho que eu vou também desapegar. Essa daqui é apagável. E, pelo visto, deixei no sol e ela apagou a tinta toda. Porque eu não tô saindo mais. Gente, ela é nova. Na velha, não. Nossa, mas eu tinha certeza que ela tava cheia. Porque eu usei muito pouco. Não gostei, então. Não compraria novamente. Eu adoro Onipin. Essa cinza eu amo também. A ponta tá meio... É zoada, sabe? Assim, tá meio ruim. Mas ainda tem tinta. A gente ainda consegue escrever. E eu gosto muito, então sim. Essa daqui é uma caneta pro dia-a-dia. Pra bater. Preta, não tem erro. Essas brushes também, ó. Nossa. Eu não... Ah! Calma, eu vou... Porque eu tenho um caderninho de brush, assim. Pra prender. Eu sabia, juro. Ó, o L é assim, ó. Fino. E grosso. Mas eu vou manter ela porque eu quero treinar. Uma coisa que eu gosto, assim. Que eu queria ser boa. Então, essa aqui é bem legal, que é dois em um. Eu adoro coisas dois em um, três em um. Né? Vocês podem ver. Acho super prático. Mas eu vou manter. Uma azulzinha, né? Que eu não tenho. E esses marca-textos. Vou desapegar dessas. Pronto. É... Vou me desapegar dessas. E vou manter essas que são lindas, ó. Porém, uso todas. Tirei dessa embalagem aqui um papel adesivo que eu tenho. Que eu uso muito pra fazer as etiquetas pra correio, sabe? Eu vou deixar ele aqui dentro dessa pasta. Será que vai caber? Cube. Dentro dessa pasta aqui, pra não ficar tão bagunçado. E quero também tirar... Não sei se tô fazendo uma coisa boa. Mas eu quero tirar esse chamex aqui. Sabe? Deixar ele mais fácil de pegar. Deixar ele aqui. Porque é uma coisa que eu uso muito. Refio do meu caderno inteligente. Então, ó. Vou continuar deixando ele aqui. Vou deixar também um bloco. E também o meu bloco de planejamento diário. E notas. Né? É aqui que eu uso também no meu dia a dia. Eu tenho aqui outros papéis também, ó. Esse aqui é um super grosso. 180 gramas. Ele é muito grosso. E esse aqui que é um craft. Esses dois eu vou colocar também junto com esses dois rascunhozinhos. Não é rascunho, né? São papéis de... Pra fazer alguma colagem. Alguma coisa assim. Eu vou botar dentro dessa pasta. Que é uma pasta que eu tenho só de papéis. Eu sou a gada da papelaria. Da encadernação. Então eu tenho esse... Esse tipo de coisa. Papel manteiga. Aí eu vou deixar aqui. Ai, será que vai caber na verdade? Tadinho. Tô achando que não vai caber. Eu vou fingir que coube também. E aí vocês fingem também. Daí. Ó, melhorei a situação. Como aqui também já tá super organizado. Aqui tá escrito papel A3. Né? Então são papéis também. Mas estão numa pasta bem legal, bem bonita. Vou deixar do lado de fora. Já que eles vão ficar aqui embaixo, né? Então os papéis estão mais acomodados aqui dentro. E os papéis A3 vieram aqui pra fora. Não precisavam ficar... Não precisava ter uma pasta dentro de outra pasta. Quero já organizar essa gaveta aqui. De papéis do planner. Isso aqui é pra colocar dentro do envelope. Pra não... Amassar, né? O bloquinho ou o adesivo que eu enviar por envelope. Vou deixar esses papéis pardos aqui embaixo. Esse daqui são moldes pra fazer carimbo. Né? Nas caixas. Pra carimbar essas caixas. E vamos ver o que eu tenho aqui de envelope. Vou manter esses pequenininhos aqui. Vou deixar nesse canto aqui. Vou colocar aqui essas duas regras de corte. Que eu uso muito. Vou botar também essa base de corte. Aqui embaixo. Esse aqui será que eu consigo deixar muito lugar? Vou deixar mais assim. Ficar com uma carinha mais organizada, sabe? Nessa caixinha aqui ficam fitas, estilete, carimbos. Os carimbos das caixas. Deixar assim. Fica bem organizadinho. Vou deixar aqui nesse canto. Pra colocar... Pra tirar, na verdade, assim. Pra limpar a bancada, essas coisas. Então, eu uso. Uso muito a tesoura também. Será que eu deixo nesse cantinho aqui? O que eu acho mais... Deixa eu ver. Assim. Assim. E o... Esse... Qual o nome? Grampeador eu uso também bastante. Podia deixar assim, né? O que vocês acham? Isso aqui eu também uso pra fazer as embalagens, né? Mas eu não tô vendo muito como deixar ele. Que ele sai rodando, tá vendo? Talvez eu deixe ele assim. Nesse canto. Cravado. Deixo ele aqui e... Prendo assim, ó. Acho que... Ficou bom, ó. Essa estaçãozinha aqui ficou linda. Tô gostando. Falta mais alguma coisa? Essa cartolina eu acho que vou deixar nesse canto aqui também. Ah, tá ótimo assim. Acho que ficou bem legal. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Só um... Não tem mais o que fazer aqui mesmo. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Achei tudo mais organizado e mais prático também para pegar quando precisar. Isso aqui é uma coisa cheia de notinhas de correios, mas como todos os planners já foram entregues, entendeu? Tá tudo certo, eu vou jogar isso aqui tudo no lixo, vou rasgar tudo, picotar tudo, mas jogar no lixo essa caixinha porque eu não preciso mais ficar guardando aqueles comprovantezinhos de código de rastreio, sabe? Fica a dica aqui, tá? Tudo que você for jogar que tem endereço, enfim, documento, essas coisas, rasga antes de jogar no lixo, tá? Agora eu vou fazer aqui, acho que uma gaveta de sacola de papel. Bem simples, tem até algumas no meu quarto que eu vou trazer pra cá, acho que faz sentido. Não sei se eu vou precisar dessas gavetas depois pra outra coisa, mas por enquanto vai ser pra isso. Essa é bem boa. Vou botar pra baixo. Isso. Aqui eu tô pensando em fazer um cantinho de equipamentos, de coisas desse jeito. Uh, deu certinho. Esses cadeados aqui, eu sei que não é equipamento, mas eu não sei porquê, eu sempre deixo junto com o equipamento. Esse iPad aqui que, né, tô pensando em vender, ou nem sei o que eu vou fazer com ele, juro. Acho que eu vou na Apple falar assim, me dá 50 reais por esse iPad, que eu quero um novo, porque esse aqui tá difícil. Essas aqui são prenas. Eu não vou arrumar isso aqui agora, tá? Então eu só vou jogar aqui o que eu não uso no meu dia a dia e estralhar o que eu precisar. Esse iPod aqui, gente, ele foi com Deus, eu acho. Então vou botar nos eletrônicos pra doar ou pra dar, ou pra jogar no lixo mesmo, né? No lixo certo. Esse cabo aqui eu nunca usei, é do meu computador, mas eu acho que ele é pra, tipo, tomada de outro país, né? Não sei. Aí eu nunca usei, acho que eu vou pesquisar, enfim, também vou deixar aqui no Talvez pra doar. Esse aqui é da minha mãe, esse aqui são os meus. Vou deixar aqui pra devolver pra ela. Essa gaveta será organizada depois. Tive que fazer um café pra continuar esse destralho depois do almoço, porque não tá fácil. Ó, vamos continuar aqui. Já coloquei nessa parte aquelas folhas. E tenho esses cadernos que são de desenho. E vou colocá-los nessa pastinha deles aqui. E também botar aqui em cima. Pronto. Tá ficando tudo bem organizado. E agora eu vou separar essas coisas aqui de produção do planner, assim, sabe? Umas coisas meio... Enfim, essa caixa aqui se chama planner. Vamos lá. Essa pasta aqui é uma pasta com testes. Isso aqui pode jogar fora. Entendeu? Testes e testes. Ih, tem essas capas. Isso aqui eu acho que eu vou jogar tudo fora, viu? Olha como era o bloco. Eu ia fazer ele com a capa... Surgiu a primeira ideia, né, de fazer com a capa granite. Pronto. Essas coisas que eu vou guardar. Isso aqui. Que é o clichê pra fazer o hot stamp. Aqui são alguns flashcards que eu tinha feito também. Se eu sobraram esses. Bem no começo. E o carimbo. Então vamos lá. Aqui tem o airô. Que é, como eu posso dizer, tipo o espiral que fica no planner. Aqui estão alguns testes. Comendos pra vocês. Capa. Enfim, um pouquinho da história, da minimalista. Que é a minha marca de papelaria, pra quem não conhece. Aqui eu tenho um conjunto de adesivos que estão com pequenos defeitos, digamos assim. Mas que eu uso. Então eu vou... Não posso vender, né. Mas eu consigo reaproveitar. Então eu vou separar eles aqui. E vou botar numa caixinha. Pra ser meu arquivo pessoal, né. Sei lá. De adesivos. Então agora vamos para agendas e cadernos. Vou começar também pelo aquele sistema de tirar o que eu mais gosto, entendeu. E o que vai ficar. Então esse é o meu planner, né. Que eu tô usando. Da minha marca. Então estou usando eles todos os dias. Vai ficar, obviamente. Esse daqui é um caderno em que eu desabafo, escrevo. Então ele fica. E esse aqui é o meu caderno inteligente. Que também fica. Esses três são de uso, assim, mais diário, entre aspas, né. Temos o meu planner de 2021. Que eu até botei aqui uma etiqueta, né. Pra não ficar confundindo. E vou guardar. O mais lance emocional, assim mesmo. Do tipo... Pra colocar junto com meus outros planners. Na minha caixinha das emoções, memórias. Sei lá. Então esse fica. Esse aqui é o planner que eu estou usando temporariamente pra fazer anotações do que precisa mudar no próximo planner. Então eu risco, faço anotação, escrevo. Ah, isso aqui melhora, isso aqui tira. Essa ferramenta não usou muito. Enfim, faço essas alterações aqui. Esse caderno aqui foi um dos primeiros que eu fiz. Da marca, tá vendo? Mas eu acho que eu não vou ficar com ele, não. Acho que tá bem sujo. Talvez eu limpe, mas enfim. Já até tirei as folhas dele. Vou me desapegar. Esse é um caderno que eu vou guardar também. Porque tem muita coisa legal aqui que eu escrevi. Pra criar o planner, pra criar a marca. Muita coisa de desenvolvimento pessoal. E é um caderno que tá preenchido, mas é um caderno que eu quero guardar. Então eu vou colocar aqui na parte da memória, entendeu? E esse caderno aqui é a mesma coisa. Que é um caderno que eu usei muito pra curso. Hoje em dia eu anoto os meus cursos, minhas anotações no Notion. Quando eu faço algum curso. Mas aqui tem muito conhecimento também. Então esses aqui são de consulta. Esses cadernos. Esses dois assim. E o meu planner aqui. Calma, deixa eu mudar a ordem. Assim. É. E o meu planner aqui. Vou mostrar essa gaveta aqui. Vocês me viram organizando essas pastas. Eu tenho essas pastas todas pretas. Etiquetadas. Tenho uma pasta só pra minha empresa. Minimalista. Uma pra saúde. Que eu guardo exames. Coisas de saúde. Mental e física. Cursos. Que eu já fiz. Ou estou fazendo. Essa aqui é uma empresa que eu já trabalhei. E outros. Dariados. Eu amo essas pastinhas. Mas não indico. Pasta com textura. Pra colar qualquer tipo de rótulo ou adesivo. Tem uma dica. Que eu aprendi até no meu curso. De personal organizer. Em que você. Desmonta a pasta. Monta ela do avesso. Entendeu? Vai dobrando assim. O contrário. E cola a etiqueta nessa face lisa da pasta. Entendeu? Então funciona. Por enquanto eu vou deixar assim. Que não está descolando. Sabe? Ainda está um pouco preso. Mas realmente não fica... Não é o ideal. Tá? Tá? Então vou guardar aqui essas pastas nessa gaveta. Amo tudo. O que? Padronizado. Etiquetado. Bem organizado. Vocês viram que eu tirei muita coisa dessas pastas. Tinha umas coisas muito aleatórias. E agora tem só o essencial. E nesse saquinho aqui. Eu coloco documentos. Vocês devem ter visto aqui. Ó. Eu separando os livros. Então deixa eu explicar mais ou menos como ficou. Tirei tudo isso aqui. Para deixar para minha mãe. Esses são livros dela. Então esses são livros que eu vou deixar um recadinho para ela. Do tipo. Ah. Ver quais você vai querer ficar. Quais você vai querer doar. Para a gente poder guardar novamente. Eu conversei com ela. E ela também está achando aquela prateleira assim. Muito pesada. Para os livros. Então esses aqui são para ela conferir. Esses aqui são os meus. Esses aqui são os livros que eu quero ler. Já li. Ou estou lendo. Esses aqui são os meus livros de apego. Esses aqui são livros de criança. São livros meus. Assim de adolescente. Que eu estou dando. Vou doar. Provavelmente minha mãe vai olhar esses livros. E vai querer manter. Ou dar de presente para o meu sobrinho. Então talvez seja interessante. A gente dá uma olhada. Separar alguns para dar. Para ele. Que tem livrinho de criança aqui também. E esse aqui é o meu livro. É um livro da minha cunhada. Então. Às vezes já junta. E leva para ela. Né. Quando for visitar. E o que mais que eu posso mostrar para vocês. Talvez essa pilha de papel. Gente. É muita coisa. Acho que vocês não estão entendendo dimensão. Da quantidade de papel que tem aqui. Que eu rasguei. Picotei. É um processo muito demorado. Muito difícil. É desapegar de... Desapegar não. O problema nem é desapegar. Mas é analisar cada papel. Cada documento. Cada rascunho que você fez na sua vida. Então. Consegui tirar esse tantão de coisa. E estou querendo tirar. Né. Mais. Essas outras coisas aqui também. Vou ficar bem feliz. Se isso aqui for. Com mais alguns livros aqui. Da minha mãe. Tomara que ela consiga. Se desapegar de alguns. Porque realmente tem muita coisa aqui. Com mais um show. Muito livro, né? Gostei de olhar Por quê? Calma, mas... Tem um apego Vou Começar a comer e comer de novo Tchau, tchau Tchau Vamos agora ver como ficou esse escritório Depois da nossa organização em distralhe aqui do escritório Tô muito feliz com o resultado final Já estou me sentindo muito aliviada Vou abrir gaveta por gaveta Mostrar tudo que eu organizei Vocês acompanharam aí Mas agora é hora de ver o resultado final Então vamos lá Vocês viram a bagunça que estava nessa bancada antes E agora eu resolvi deixar Só o meu computador E o mouse sem fio Pra dar uma limpada E também deixando ele carregar Aqui, né? Embaixo Aí esse móvel tem esse espaço aqui Pro fio passar Então fica bem bonito Bem organizado E minha cadeira Aqui com a minha almofada E desse lado aqui O lixo Vamos para as gavetas agora Essa aqui vocês já viram Então ficaram os documentos Com pastas iguais E categorizadas E etiquetadas Aqui são documentos, né? Meus Passaporte Essas coisas Nessa gaveta aqui Em vez de um potinho aqui em cima Eu usei esse estojo Pra colocar as canetas E marca-texto que eu uso no meu dia a dia E também coloquei o controle do ar-condicionado Aqui tem o meu planner Que eu uso todos os dias O planner da minha marca Minimalista E aqui eu tenho um caderno Pra escrever coisas Desabafar E esse aqui Que é um outro caderno Que é o caderno inteligente Que eu uso pra várias coisas da vida Enfim É um caderno aqui Que eu tenho Que eu uso Também no meu dia a dia Essa gaveta aqui Está vazia Vou deixar ela pra minha mãe Porque eu fiquei com dó Que tava monopolizando Esse escritório Então essa gaveta aqui Ficou vazia pra ela E aqui A gente tem A nossa estação Dos papéis Já que aqui do lado Tem a impressora Né? Que a gente usa Eu coloquei aqui Um bloco De A4 Aqui tem uns papéis Também adesivos Então essa aqui É tirar daqui E colocar ali na impressora Pra fazer a impressão E aqui tem bloquinhos Não é tanto pro meu caderno inteligente O refio Bloco de notas normal E o bloco de planejamento diário E notas também Da minha marca Aqui eu tenho A minha impressora Que eu uso E também O Google Home Que é o aparelhinho Que dava pra fazer muitas coisas Mas eu só uso Mesmo pra tocar Uma playlist do Spotify Enquanto eu trabalho Aqui ó Vou mostrar pra vocês Como tá A minha decoração Da Do escritório Total no assunto Da Minimalista Né? Da minha marca Ali é o arroba Do planner minimalista Aqui Tem uma folha Que a mãe de uma amiga Me deu de presente Quer dizer A minha amiga Me deu de presente Uma folha Que a mãe dela Bordou Escrito Minimalismo Aqui eu também tenho Um bordado Que minha cunhada Fez pra mim Aqui eu fiz Esse quadrinho Com a minha Rotuladora manual E esse aqui É o postal Que vem junto Com o planner Desordem Sufoca Simplicidade Liberta E aí eu coloquei Num quadrinho E botei aqui Pra decorar E eu acho que Esse cantinho Ficou muito A minha cara Tudo na paleta De cores da gata Tudo muito linda Ah, isso aqui também Foi presente De uma amiga Esse vasinho Então tem só coisas Muito especiais Aqui pra mim É, bom Já vimos gaveta Vamos aqui pra baixo Né? Dos continuar Nos nichos Aqui A gente tem Um fio Passando Porque A tomada Era aqui embaixo Né? Eu decidi trocar Porque ficava Mais prático Pra mim Então Essa daqui É uma pasta Em que eu coloco Conta de gás Água E energia Então fica aqui E aqui Eu tenho A caixinha Com coisas Do planner Né? Que eu mostrei Pra vocês Organizando Ai, deixa eu abrir aqui Que eu quero Mostrar tudo pra vocês Então aqui Então aqui Então aqui tem aquelas coisas Do planner Que eu mostrei Pra vocês Organizando E fica aqui Não precisa ficar Super a mão Porque não é uma coisa Que eu uso No dia a dia Da empresa Mas que eu preciso Guardar Então Aqui estão essas coisas E vão ficar Dessa forma aqui Achei que ficou Bem bonitinho Bem organizado Aqui Eu tenho Duas pastas De papéis Né? Lembra? Eu mostrei pra vocês Papéis maiores Papéis especiais Aqui Eu tenho aqueles cadernos Né? De desenho Que eu botei dentro Dessa pastinha Aqui acolchoada E aqui Vou mostrar pra vocês Eu fiz Uma pasta Com esse Esse bloco De lettering E aqui Do lado Não sei se tá dando pra ver Tem duas canetas Prórias pra lettering Então eu fiz um kitzinho Pra quando eu quiser Voltar A ter esse hobby Né? Voltar a praticar Já tá aqui Meu kit pronto Sabe? Eu não tenho muita coisa Mas só essas duas canetas Já dá pra brincar E eu boto Eles aqui Acho que aqui Ficou uma parte Mais artística Né? De bloco De lettering E papéis Agora vamos abrir Aqui Pra ver como ficou Essa parte do armário Vamos começar então Pelas gavetas Vou mostrar isso aqui Pra vocês Que é aquela gaveta Que a gente organizou De papel Bloco Adesivo Né? Tudo aqui Do planner Ficou super organizado Ficou ótimo Ó Como é que tá Aqui nessa caixinha Ficou muito bom Ficou muito organizado Muito prático E lindo, né? Porque a gente gosta assim Além de bonito Muito prático Aqui Também ficou muito legal Que é A estação Da embalagem Aqui tem papel vegetal Tá vendo? Papel manteiga Que serve pra embalar Tem tábua de corte Tem esse papel Que serve pra embalar Também Aqui a gente tem Grampeador Tesoura E isso aqui Que serve pra tirar O pó Das coisas É E as vezes Em cima de uma bancada É bom sempre ir tirando Pra não sujar Né? Nenhum Planner Nenhum material Aqui a gente tem O nosso cheirinho Especial secreto Tô brincando É lavanda Nada de secreto Porém muito gostoso Aqui tem carimbos Uma fita Né? Algumas fitas Estilete E Isso aqui Menina Como é o nome? É Fita, né? Pra embalar Assim Enfim Aqui ficou a estação De embalagem Aqui em cima Ficou Pra minha mãe Então aqui tem a pasta Com o computador dela Aqui os livros De direito dela E eu também deixei Essa Esse organizador aqui Pra caso ela queira Colocar um estojo Um papel Ter o cantinho Sabe? Então ficou assim A parte dela E aqui em cima Ficou a minha parte Eu coloquei aqui Na minha bagunça Organizada Entre aspas Papelaria E equipamentos Essas caixinhas Eu gosto Que elas fiquem Perto de mim Sabe? Que elas fiquem Bem a mão Porque eu pego Bastante Uso bastante Então vamos mostrar Primeiro o equipamento Como ficou Mas quero deixar Claro pra vocês Que Isso aqui Não tá super organizado Enfim Com divisórias E coisa e tal Mas é a minha bagunça Organizada Tá etiquetada Tá aqui dentro Eu sei que toda vez Que eu precisar De um fone De um cabo De um carregador De trena Sabe? De um mouse Melhor Qual que é o nome disso? Pendrives Eu sei que tá aqui E não é nada difícil De achar Tá vendo? Então Minhas coisas estão aqui Estão etiquetadas Porque é isso Que importa Uma organização Bem prática Funcional E que se eu precisar Falar assim Ai Minha mãe perguntar Onde que tá a trena Aí eu vou e falo Ela tá na caixinha De equipamento Dentro do armário Pronto Ela sabe qual é E aqui é de papelaria Pode estar parecendo Bagunçada Porque até Eu tive que pegar Algumas coisas Nesse Meio tempo De organização Mas assim Não tô com Não acho ruim Isso aqui Sabe? Se eu precisar De cola Fita Fita adesiva De decorar Tá vendo? Ó Se eu precisar De qualquer coisa Tá vendo? Post-it Da minha Rotuladora manual Eu sei que tá aqui E eu vou pegar E não Então assim Apesar de não estar Mega organizado Aqui dentro O importante É que tá tudo Aqui Fácil Acesso Tá? E aí Pra mim Funciona Opa Tudo bom Pra mim Funciona Pra mim Fica muito bom Assim Então Essas duas Caixinhas Vão ficar Assim Papelaria E equipamentos E aqui Eu deixei Mais a mão Esse estojo Com o restante Das minhas canetas Tá? Caso eu precise Tem uma régua Aqui também Borracha Enfim Tem algumas coisas E aqui São alguns cadernos E planners Que eu também Não uso no meu dia a dia Mas que Eu uso eventualmente Eu quero dar Uma conferida Ou consultada Em alguma coisa Que eu já escrevi Aqui Eu coloquei A minha pastinha De adesivos Que eu uso Que são adesivos Com pequenos defeitos Então aqui Tá um pequeno estoque Pra eu ir usando De uso pessoal Que são os que Eu não posso vender E essa caixinha Tá um pouquinho Já sofridinha Mas mesmo assim É pretinha Combina com Com as minhas coisas E agora Eu vou usar Pra vocês Essa organização Dos livros Vocês lembram Como é que tava antes? Olha Eu consegui colocar Todos os livros Aqui Não pesou Tá vendo? Eu consegui dividir Bem os livros A gente também Virou Tá vendo? As tábuas Que estavam Nessa posição E elas já estavam Começando a ficar tortas Então a gente Virou de novo Pra que isso não acontecesse E botou menos peso Então ficou ótimo Fiquei muito orgulhosa Da minha mãe Porque ela Conseguiu desapegar Muita coisa E eu também consegui Desapegar De muitos livros meus E aí ficaram assim Separados por ordem De cor Separados por cor E eu amei Eu tô muito feliz Com esse resultado Final dos livros Me diz aí nos comentários Se vocês também gostaram Acho que fez toda a diferença Tava muito incomodada Com aquilo E agora Tô até Ai Mais feliz Mais leve Agora vamos começar Aqui por cima Vocês viram que eu organizei Essa caixinha de utensílios Do apartamento Foi o nome que eu dei Pra ela E etiquetei Então aí tem Tinta Cola Cola de silicone Parafuso Tem manual Da geladeira Sei lá Essas coisas Estão todas aqui Utilidades Apartamento E aqui tem uma cesta Que é uma cestinha Da minha bicicleta Mas eu uso Pra fazer piquenique Às vezes E eu não sabia Onde botar Deixei aí Porque eu achei Que ficou bonitinho E não incomoda ninguém Então Ali em cima Ficou bem organizado Aqui Eu agrupei Todas as caixas Né Que tem Pra fazer os envios Nessa primeira gaveta Eu coloquei Todos os sacos Caixinhas Essas coisas descartáveis Porém Que eu quero reutilizar Né Mostrei pra vocês Todos esses saquinhos E ficou super organizado Tá Por tamanho Do maior Pro menor Pra ficar fácil De pegar E reutilizar Assim que eu precisar Levar alguma coisa Pra algum lugar Ou Dar pra alguém Alguma Alguma outra coisa Aqui a gente ficou Com os grandes equipamentos Vou mostrar pra vocês Aqui tem a mesa digitalizadora Com as duas canetas E o fio Pra conectar Ao computador Aqui tem A estação Não sei o que fazer Com as coisas da Apple É Foi uma estação Que eu criei É Porque assim Eu tô querendo trocar meu iPad Tô pensando Em pegar um novo Mas é uma coisa Que eu tô estudando Tô pensando muito bem E essas coisas aqui Esse iPod E esse Cap São coisas que eu gostaria De levar na Apple Pra fazer Aquela Aquele descarte Entendeu De coisas da Apple Então Como Esse 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 iPad Também Talvez Vá nesse Nessa mesma Leva Eu deixei tudo aqui junto Pra quando eu precisar Ou quando eu for Trocar Realmente Eu levar Isso aqui tudo Aqui Eu tenho Uma caixinha De música Com o cabinho Eu poderia ter usado A técnica De organização De pegar Um velcro E usar Pra enrolar Mas também tem Essa técnica Que você Faz A voltinha Sabe Você enrola Tudo E vai Costurando Assim Ao redor Do bolinho E fica Agrupado É isso que importa É estar organizado Nem sempre Nem sempre vai ser Da forma mais Perfeita E tudo Mas o importante É estar assim Bem organizadinho E aqui Temos um tripé Que eu não uso Tanto E que eu deixei Aqui nesse cantinho Como aqui Não é um lugar Que eu abro Com tanta frequência Eu deixo mais aberto Essa porta Do que essa Então eu quis deixar Aqueles equipamentos Que eu uso mais No dia a dia Mais próximos De mim Nessa gaveta Aqui não tem nada E aqui embaixo Nós temos Livros Bem grandes Que às vezes Não cabem Em pé Ou então Que a gente não quis Botar Pra não pesar Entendeu Aquelas coisas Então a gente deixou Aqui embaixo Tranquilo Não vamos morrer Por isso E aqui São os livros Que a gente separou Pra dar Pro meu sobrinho E o livro Pra devolver Pra minha cunhada Então tá aqui Separadinho E só falta Mostrar pra vocês O meu tripé Que eu deixo Aqui nesse canto Montado Porque eu não quero Também Colocar ele Desmontado Junto com os outros Equipamentos maiores E ficar com preguiça De montar Na hora que eu Precisa gravar Então pela praticidade Eu deixo ele aqui Enrolei o fio Ó Tá vendo Pra ficar bem prático E deixei ele aqui Nesse cantinho Vou finalizar Esse vídeo Com essa vista Eu tô muito Muito feliz De ter Feito essa organização Aqui no home office Eu tava precisando Muito Sabe quando a sua vida Para de funcionar Porque as suas coisas Estão desorganizadas Você deixa tudo De qualquer jeito E começa a virar Uma bagunça É essencial Que a gente faça Essas pequenas Pausas Pra realmente Organizar as coisas Botar muita coisa Em ordem Eu tirei muito Saco de papel Sabe Que eu não tava precisando Tirei várias coisas Tiramos vários livros Foi incrível E recomendo muito Que você faça O mesmo Por você Faça o mesmo Aí no seu escritório Na sua casa Pra que isso Reflita no seu dia a dia No seu trabalho Tô muito feliz Tô muito Satisfeita Com o resultado final Dessa minha organização Se você gostou Deixe seu like Aqui pra mim E se inscreva No canal Então até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau Tchau